Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de Resident Evil 2 Remake, episódio 2 da campanha da Claire. Segunda jornada pra gente ver o final completo desse jogo incrível. Só que não é só isso, galera. Eu comecei, né? Eu dormi, acordei. Hoje é um outro dia e eu tô começando a gravar bem cedo aqui. E antes de dormir eu fiquei pensando, mano, sobre Resident Evil, sobre essa campanha. O que que pode ter de diferente nela? Antes de mais nada, você já conhece, né, mano? Já deixa aquele like maroto, você que tá curtindo a série, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho, segue no Discord, nas redes sociais, que você não perde nenhum vídeo, né, senhores? E vamos aqui, vamos aqui. Vou me curar um pontinho, pelo menos, com essa erva aqui, que eu tô amarelinho. Preciso ficar bem. A gente vai agora, galera... É... Precisamos pôr a bateria nesse aparelho eletrônico aqui, né? Tá vendo? A gente precisa pôr a bateria aqui. Detonador sem bateria. Pra explodir o C4. Então o que acontece... E aí a gente tem que ir lá, né, pôr essa manivela lá em cima, né? Tem um encaixe especial dela aqui. A gente pode usar essa manivela em dois lugares. Inclusive eu tô pensando em fazer uma parada aqui já. Não, não vai dar, não vai dar. Eu tava pensando... Deixa eu abrir o mapa se dá pra ver se dá pra gente ver. A gente não tem o mapa, então não tem ideia. Eu tava pensando em vir nessa porta aqui pra ir lá na estátua, já pegar a pedra vermelha, porque a gente vai precisar dela pro... Pra... Aqui na... Aqui a gente não tem mapa, então não adianta nem eu ficar mostrando. Na sala da Starz já tem o computador, né? A gente vai precisar daquele distintivo USB. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa campanha tem tudo pra ser muito melhor que a do Leon, porque a gente tem que estar sempre alguns passos à frente. Porque a gente conhece o que o Leon tá fazendo. Então eu preciso parar aqui pra falar isso, porque se eu sair vai começar a zumbir e um monte de coisa. Então assim, a gente tem que estar pensando no Leon. Onde o Leon tá nesse momento? Então a gente tem que tentar se antecipar. E eu acho que existe a possibilidade da gente encontrar ele. Mas isso é meio que um segredo do jogo, tá? Não necessariamente é necessário fazer isso. Você pode terminar o jogo sem encontrar o Leon. Só que eu acho que dá. Agora em que momento? Não sei. Não sei. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que estar sempre ligeiro assim, ó. A partir do momento que eu estiver num lugar e falar assim. Cara, eu acho que ele tá lá agora. E aí eu vou. Entendeu? Então nesse momento eu vou simplesmente fazer os objetivos que eu tenho em mãos. Tentar pegar todas as armas. Tem o lança-granada aqui na sala do lado, né? Na sala do armário. Deixa eu matar o zumbi. Não vai morrer não? Beleza. Eu tenho um zumbi pra caramba, mano. Filho da p***! Beleza. Você vai dar o bote? Vai dar o bote? Dá o bote, mano. Isso. Aí eu venho e te mato na faca. Não gasto bala contigo. Beleza. Vai, 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 vai. Aí. Vocês conseguiram entender o raciocínio, galera? Então, tipo assim. A gente pode encontrar o Leon. A gente tem que se anteci... Quem tá vindo aqui? Tem um zumbi ali, mano. Para essa cabeça aí, mano. Beleza. Na faca de novo. Ah, não. Menos mal, menos mal. Tá vivo ainda? Não queria ter gastado mais bala, mas tudo bem. Tá complicado. Então, assim, ó. Nesse momento, o Leon deve estar procurando, inclusive... Não, ele já tem a engrenagem, eu acho. Eu acho que ele já tem essa roda, igual eu tenho aqui. Essa válvula. Ele deve estar indo apagar o fogo. Não, não. Mas aí ele vai usar outra coisa. Ele nem vai usar isso aqui. Enfim, cara. Tá difícil. Ele tá... Ele tá indo tentar apagar o fogo do helicóptero, eu acho. E aí ele não encontrou o Mr. X ainda. Putz, mano. Eu não podia ter pegado essa erva, cara. Porque agora a gente vai entrar aqui e vai ter armário pra caramba. Beleza, vai. Vamos pôr aqui a engrenagem. Engrenagem não, é uma válvula, senhores. Deixa eu examinar os bagulhos. Ó, eu posso pegar essa válvula? Eu nem posso pegar essa válvula. Ó, examinando. Vai mostrar, tá vendo? Não tem a bateria. Eu já examinei o que eu tô falando. Nossa, eu tô perdido porque eu tô pensando muito além já. Mas enfim, vambora. Ai, viado. Ah, mano. Não, não, não. Eu preciso estar antecipado. Eu preciso lembrar desses bagulhos. Não posso tomar esses sustos, mano. Peraí, vai. Cap legal. Cap legal. Vocês lembram disso? Vocês lembram dessa referência que eu usei como... Cap legal é um negócio de sorteio aqui que tem na minha região. Aí, tipo, é o código aqui. Tem lá no quadro. A gente viu no primeiro episódio. Mas, tipo, é assim que eu usei lá na campanha do Leon pra lembrar do código desse armário. Tá, munição. Beleza. Tem que tomar cuidado que eu vou pegar. Tá, isso aqui eu posso pegar. Ok. Aqui, instruções do cofre portátil, que é aquele que vai ter os botõezinhos da sala lá de baixo. Isso aqui, galera. Aqui vai estar o distintivo aqui dentro. Eu posso não pegar isso agora, pegar daqui a pouco. Vai ficar marcado no mapa. Vai. Então eu posso pegar isso daqui a pouco porque eu tô sem espaço no momento. Pode ser, pode ser. Vambora. Porque vai ter mais armário aqui, se eu não me engano. Então eu tenho que, mano, lembrar, cara. Isso vai ser complicado. Ai, caramba. Eu esqueci de você também. Pôvora. Se eu abrir esses armários... Ai, aqui pode ter líquor, velho. Aqui pode ter líquor. É aquela sala que a gente encontra o líquor com o Leon pela primeira vez, se eu não me engano. Sala não, né? Corredor. Tá, aqui a gente precisa ir primeiro aqui porque a gente vai pegar a bateria no rádio. Já vamos economizar um espaço no inventário combinando os dois. Beleza. Senha do cofre lá de baixo. Boa. E aí nessa carta aqui fala que o cofre tava aqui, mas tá lá na sala do primeiro andar. Mais uma erva que eu não vou pegar agora. Tem uma flashbang ali. Não vou pegar agora. Tem isso aqui. Beleza. O computador não tem USB, então não adianta. A arma mudou. Olha lá. Pro Leon é aquela pistola .50 lá, Magnum, né? Pra gente é uma submetralhadora. Mais munição. Boa. Recado do Leon. Claire, espero que veja este recado. O lugar está infestado de monstros e o seu irmão não está aqui. Vai embora o mais rápido possível. Espero que esteja bem. Leon. Tinha carta da Claire pro Leon aqui? Não, né? Tá ok. A gente tem uma flash aqui. Tem três espaços. Tem uma cura aqui. Isso é bom, mano. Acho que eu vou pegar isso aqui. Dá pra pegar a flash, mas eu não vou pegar a caixa lá. Será que eu vou conseguir voltar aqui pra pegar essa flash, mano? Pensa, Over. Pensa, Over. Pensa, Over. Não, eu vou ter que voltar aqui pra pegar o USB. Beleza. Pra pôr o USB ali. E aí eu pego a flash depois. Que isso? Mano, já? Que isso? Por que... Como que eu faço agora? Deixa eu já pegar isso aqui. Ainda bem que eu matei os zumbis, hein? Eu subo? Melhor, né? Ai, cara. Ai, viado. Ai, eu não tenho espaço pra essa chave. Que legal. Que legal. E eu preciso daquela chave. O que é que tem aqui? Não tem espaço pra nada, brother. Opa. Ai, caraca. Pera aí, eu vou ter que pensar muito bem aqui. Eu posso fazer munição pra essa parada, mano. Não dá tempo de voltar ali na chave, né? Será que dá? Eu nem sei se eu podia fazer isso, mano. Eu vou abrir espaço com isso aqui. Olha, já não começa a pensar direito, tá ligado? Ele já tá aqui, mano. Eu tenho que tirar uma chave. que tem aqui para qualquer sobrevivente a tá falando que os ricos são cegos beleza zumbi do caceta velho eu não posso pegar nada agora galera porque sério o que que tem aqui biblioteca tá é uma boa porque agora eu tô com a chave o rabisco falando do c4 a história do c4 é ok se eu não desesperasse tanto não tomava essa mordida de zumbi desgramento velho o que que eu preciso aqui bode arpa e corvo pode arpa e corvo cara quando eu tô na estátua zumbis não param vocês ouviram beleza cadê o mister x mano tá aqui caraca ele tá atrás de mim já mano e aí 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 Ai, cara É sério, mano Esse cara vai ficar no meu toba assim, mano Vou voltar lá pra sala segura pra descarregar Jesus, mano, eu vou ficar com esse cara na minha bunda o tempo inteiro, mano Já gastei cura demais, mano Preciso ir com isso aqui Fazer um save aqui Fazer um save novo, né Caraca, mano É, velho Agora como que você pensa adiante com esse cara atrás de você Tem como, velho Já corre, velho Só corre E vamos fazer aqui em cima o que a gente deixou pra trás Não, não adianta eu vir pra cá, cara Não adianta Sobe, over Agora ele tá meio perdidinho ali embaixo Então vamos dar uma adiantada aqui Tomar cuidado que aquele zumbi tá vivo aqui ainda Ele ouviu o tiro, ele já vem voando, velho Essa pólvora aqui, cara Eu vou ter que dar mó rolê de novo No seguinte contexto Muita coisa, cara Vou ter que voltar pro baú de novo Aqui é o cavalo Eu sei o cavalo? Duas crianças Balança E tem uma mancha ali, ó Parece um rabinho de uma cobra Não sei Duas crianças Balança Isso aqui, acho Beleza Já lotou nosso inventário Mas agora dá pra gente... Opa Aí, ó Ai, que cocô E essa porta tá trancada Que legal Não quebra aquela porta ali Ah, mano Tá pra abrir o cofre aqui Eu tenho um espaço Como que faz, velho? Eu não consigo nem falar, mano 9, 15, 7 9 15 7 Ai, Jesus Ainda bem que eu vim abrir esse bagulho agora, mano É, guarda... Ai, vou precisar, talvez, disso aí Tô aqui que eu não preciso Tô aqui que eu não preciso Tô aqui que eu não preciso agora Ok Mano, tem que salvar de novo Tá ligado? A cada movimento no jogo A gente vai salvando Não me importa a quantidade de save Eu tô num nível que eu posso salvar um monte de vezes E é de graça Então, caguei Agora... Cadê ele, velho? Não sei onde ele tava Não sei se ele tá em cima ou se ele tá embaixo Ele abriu uma porta Cara, que desgreta, mano Cadê esse maluco, velho? Ele só vai ficar me perseguindo Ele procura, velho Ele tá pior que com o Leon Só que eu não sei onde ele tá Se eu der de frente com ele, azedou, mano Eu não posso correr Acho que ele tá aqui embaixo Tá em cima Filha da mãe, cara Pelo menos já sei onde ele tá É menos pior Ah, Jesus Tem aquele corredor lá embaixo Que eu não posso esquecer Que eu não posso ir lá Por causa do leaker, velho Tá, eu tenho espaço pra caramba Aqui tem um flash Vou pegar esse flash, mano Essa erva aí eu pego depois Tem leaker aqui não, né? Eu não vim aqui ainda Essa porta aqui é de paus Agora... Ah, ó A gente vai dar na sala do... Tem zumbi aqui Cai, mano Beleza Ah, eu já peguei isso aqui Preciso disso aqui, ó O que é isso? Tá, 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 tá Eu já sei examinar Caixa de metal Tem alguma coisa dentro The Recon... Isso aqui é um... Tipo uma lancheira, né? Ah, que da hora, mano Lion Statue É... A estátua do leão A gente vai conseguir o código Na foto dela Provavelmente Ah, viado Deixa eu me morder Que eu não quero gastar Esse flash com você não, mano Caraca Esse cara deu a volta Como? Até foi bom, na verdade Sobe atrás de mim, seu otário Mano, eu tô em choque Eu tô em choque Tô perdendo até o controle aqui Ai, senhor Aqui não tem mais zumbi Então tô... Tá vendo? Na campanha da Claire Fiz, se você não matar zumbi Você tá ferrado, mano Só que o problema é que Não tem tanta munição Pra ficar matando assim, não, mano Não, não Aqui, ó Ó, coroa, pedaço de fogo E bichinho com galinho Acabou Vou fazer uma parada aqui Eu peguei a munição lá do canto, né Vamos lá Cadê? Isso aqui Bagulho pegando fogo Coroa Tá, já vou ativar já Relaxa Tem uma erva aqui Menos mal Opa Deu cofre ali atrás Bagulho de museu aí Essa chave vai ter uso ainda? Não Não Então, tchau Agora eu tenho que descartar, né Racionar espaço, mano O que a gente tem que descartar? Beleza O que eu faço? Ah, é verdade Eu tenho que combinar isso com isso Desculpa, galera, mas assim Eu tô pensando aqui dentro e fazendo, tá ligado? Fazendo, preciso abrir a caixinha Porque dentro dessa caixinha eu acho que tem um distintivo, né? Se eu não me engano Que barulho foi esse? Não, não é combinar, é examinar Que barulho foi esse, mano? Ai, Jesus Ai, Jesus Vou até tomar isso aqui, né? Ah! Aí tá na... Ai, meu Deus Quase que eu deixo isso passar Um panfleto aqui A pedra vermelha Eu preciso ver o mapa Tá, eu posso sair pra esquerda Porque o bicho tá aqui, velho O bicho tá ali, mano Deixa eu pegar esse bagulho Na verdade eu não posso sair pra esquerda Fodeu, 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 f Tem zumbi, tem zumbi, tem zumbi Corre, Over Tenho quase nada de bala já Show Vamos pegar as armas agora, galera Deixa eu já abrir essa parada Pelo menos eu sei que ele tá do outro lado Agora eu tenho tempo pra fazer bastante coisa, mano Acala a boca, zumbi Pô, você tá dormindo na cadeira ainda aí, mano? Aqui é o seguinte, ó Tá faltando alguma coisa Sabe o que tá faltando alguma coisa? Essa sala Escritório da Stars Ah, e tem um mapa aqui, ó Peraí, gente Eu não desci a escada pra ver nada lá embaixo Mas eu acho que não tem nada Peraí, eu tô pensando aqui Eu tô com a vida boa Vale a pena eu perder tempo ali embaixo? Vale Vale a pena sim, galera Ele já tá aqui perto, mano Não faz sentido, velho Não faz sentido, cara Ele tá aqui perto já Tenso demais, mano Tenso demais Tenso demais O que é isso? O vídeo parece que eu já tô jogando Há uma hora Mas só faz 28 minutos Eu tenho que tomar cuidado Para nessa correria Não dar no peito dele Tá ligado? Aí Ele tá ali Hum, Jesus Vamos ver se eu faço Ele não me vê aqui Pelo cantinho da tela ali, galera Ele subiu Subiu É um animal, né, velho Ai, meu Deus Deixa eu até tirar isso da mão Se você me atacar Eu vou ficar muito pistola, mano Não O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Desgraça Ai, batou a boca O mapa A gente tem noção agora do segundo andar inteiro Mas... Até então Ai, não queria ter gastado minha flashzinha com aquele bichinho bosnia ali, mano Mas não tem o que fazer, cara Tinha que voltar Tem que dar os dibs nesse maluco, mano Vamos usar isso aqui Vamos pegar a metranca E vamos vazar, mano O problema é esses leakers, né, velho Dá pra pegar isso aqui? Já pego, já A gente vai usar de novo, eu acho Beleza Tem a carta do Leon agora Do Leon, não Do Chris Irmão dela, galera Vou ler de novo esse aqui Porque é legal pra gente entender um pouquinho Aos meus amigões da Stars Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Irons? Eu? Acabei de voltar de um encontro com uma gata Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela? A Europa é incrível Um mês só não chega nem perto de ser o bastante Para ver tudo Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses Barry, nem pense em vir pra cá Não quer fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então deixa as gatas pra mim Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você Pode dizer a ela que eu tô bem Chris Redfield, 29 de agosto Ela é irmã dele, né? Ela deveria saber mesmo Tá, o que acontece, galera? Eu não sei qual arma a gente vai usar bastante agora Vou pegar essa erva Agora Só nos resta a parada do macaque hidráulico O cofre E isso aqui Eu não lembro em que momento E nem aonde a gente vai pegar as paradas pra fazer isso aqui Eu não lembro Não me recordo mesmo Então Que nem esse negócio Eu não lembro onde fica Esses bagulho Pra abrir os outros botões Era um cofrinho É provavelmente dentro das salas de De paus Porque tudo tá azul, galera Então é porque a gente não tem o que fazer Mas tem portas em branco? Deixa eu pensar Sala de observação A gente não tem acesso ainda Aqui a gente fechou a janela Aqui é uma janela aberta Ok Ou paria Aqui do lado A gente não tem a chave Pra cá A gente também não tem acesso nenhum Né? A gente veio pra cá Mas a gente não consegue passar Por causa do helicóptero No terceiro andar Tem a porta Que a gente não tem acesso Torre do relógio A gente ainda não tem acesso Então Tá tudo beleza Deixa eu só fazer uma coisa aqui Que é pra ficar marcado no mapa Tá vendo a porta? Beleza A gente vai descer agora Só tomar cuidado Aquela hora abrir a porta daquele jeito Não meter o peitão pra dentro É a melhor coisa Ele tá andando por aqui Pelo menos ele deu um passo aqui perto Acho que eu posso ir direto Porque vai ter um baú lá embaixo Dez um cuidado Adios muchachos Não fecha a porta A porta não fecha É diferente, mano Vem com a gente Quero ver geral pirar O jogo tá trolando, mano Deixa eu salvar aqui Não faz O zumbi vai descer Até o cara pode descer aqui, mano Ai, não sei se eu faço mais munição Pra essa parada Tô nas dúvidas Eu não sei mais o que eu faço, cara A gente não acha muita erva É complicado Cura a gente tem um pouquinho Mas não muito Gastei cura pra caramba Achava bom Eu andar com uma cura A gente vai acabar achando mais Duas dessas Eu queria pra metralhadora Acho que tá de boa Por enquanto Será que eu desço aqui, mano? Vou ter que matar esses zumbis Vamos testar essa arma É, não é tão boa assim não Não é nem um pouco boa Eu não tenho faca Legal Galera, sinceramente Eu não vou perder minha faca Por causa desse zumbi Então eu vou voltar o save Aqui, tá? Vou fazer isso Esse jogo é assim, cara Se você faz besteira Vale a pena você dar uma voltadinha Pra isso que serve o save Não vou matar esse zumbi A gente vai descer o elevador Mas no próximo vídeo Beleza? Então se você curtiu Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Vai comentando aí Hashtag ferrou Ferrou, mano Azedou Hashtag azedou Porque, mano Esse cara não sai do meu pé Vou ter que até pausar aqui Não tem como ficar sem dar pause não, mano Então no próximo vídeo A gente desce o elevador Beleza, galera? Então vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Ainda hoje, tá? Vocês no vídeo de ontem Votaram que querem um vídeo Atrás do outro Então eu vou fazer um vídeo Atrás do outro E Dying Light volta na quarta-feira Independente se a gente terminar Resident Evil ou não Dying Light é segunda, quarta e sexta Aqui no canal Quarta-feira vai ter Resident Evil, né? Se a gente não ter terminado ainda E à noite vai ter um vídeo de Dying Light, tá? Ou à noite ou no meio da tarde Aí eu vou ver Fechou? Então, galera, valeu Forte abraço a todos Até o próximo E... Ui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!